o salve galerinha para você que não me conhece eu sou o papo e você acaba de entrar em mais um vídeo no meu canal galerinha estou aqui hoje para mostrar para vocês oficialmente a nova cor da moto eu sei que quem acompanhou o vídeo anterior eu fiz uma pequena viagem na moto e não mostrei para vocês como é que ficou depois que eu cortei ela para vir com foto, como eu não fiz o vídeo para vir com foto vou limpar a câmera aqui, vou com capacete que é melhor não sei se vocês estão enxergando muito bem galerinha essa é a nova cor da moto é um vermelho pinde essa moto com uma cor bem diferenciada é claro que a moto ainda não está pronta tem uns detalhes para fazer o banco até agora não arrumei detalhe no banco só tampa até agora não troquei tem que pintar os manéis também vou pintar vou pintar o paralama na frente dianteiro e eu tô na dúvida da cor das rodas da moto eu não sei se eu se eu pintar a cor da roda de roxo manter esse mesmo roxo aqui ó brilhante ou se eu vou manter esse preto para lá não tem que pintar para lá não pintar vermelho eu tô com dúvida só nisso aí eu vou dar uma lavada nela que ela tá suja você pode ver para você ver a sujeira tá bem suja aí amor sacou eu vou dar uma lavadinha para ver como ficou a cor dela limpinha né tirar essa sujeira não é que tá nela então bora lá né a primeira ligada nela o motor tava frio espera dar uma esquentadinha tá bom ou se ela tem é que eu tenho que arrumar essa porquêra uma só e aí eu tenho que arrumar essa porquêra uma só ó o cavalo o perigo que já tá andando o perigo daí ó ó o que é que eu trouxe o tomate ó o que é que eu trouxe o tomate Bora dar uma chicadinha na moto, o pessoal tá andando 90 100 110 120 Esse retrovisor Esse retrovisor Tá me matando, véi Caramba, cara Vou ter que passar desse ali pra eu não arrumar, véi Na moral, vou Olha Deixa eu encostar na avenida aqui Dá uma encostada aqui, véi Tá ligado? Tá Bora ver se o retrovisor vai aguentar, dá uma chicada 70 80 90 100 110 120 Não aguenta, véi Sacanagem Tá aguentando passar 120 Galerinha, eu não arrumei isso aqui ainda Por quê? Por que essa desgrama quebrou ontem à noite Era 3 horas da manhã, você acredita? Fui dar um rolê ontem, 3 horas da manhã Esse negócio caiu Vou passar ali agora e arrumar Pronto, coloquei no lugar, desligar o pisca-alerta Agora eu passo na oficina ali, infelizmente hoje é sábado, não sei Já é 1h16 da tarde, as oficinas aqui, a maioria que mexe aqui mexe só até meio dia Onde é que eu vou lavar? Lá É uma oficina, vou pegar e vou eu mesmo arrumar essa coisa aí, né? É uma coisa mesmo, se o parafuso soltou, soltou não, tá frouxo, aí não tá segurando o retrovisor não Eu tenho que dar uma apertada A moto não aguenta esses buracos da cidade Aí família, arrumei lá Cai agora? Cai! Pra você ver Agora tá bem apertado Reluiu uma parte do parafuso, é só deslocar pro lado e apertar Coisa simples Deu uma apertada agora, ficou bom Vamos ver se vai segurar há muito tempo, né? Melhor que comprar o retrovisor, o retrovisor já não é barato Mas pelo menos resolveu o problema, passei na oficina lá agora e dei um grau Eu não lavei a moto ainda, porque eu vou ali, porque minha câmera tá descarregando, cara E eu emprestei a câmera pra um amigo meu E ele me entregou a câmera, eu acho que ele não me entregou o carregador, o cabo Porque o cabo dessa câmera minha é diferente, não é de telefone comum não Aí eu vou lá agora, ver se eu acho o cabo, ver se não tá lá Senão ela tem que comprar outro, não tem jeito Eu não lembro se ele me entregou ou não E tem tempo já, que eu tava usando outra câmera Só que a outra não vem no capacete Não encaixa no capacete, né? É isso aí Ponto pra mim, achei o cabo, bora ver agora esticando, ver se o retrovisor tá belezinha 80, 90, 100 Então vamos ver já mais não Não é nada Mas a bichinha é fácil, perdeu o controlo O coração chegou a gelar, velho Ela deu uma bombeada ali, menino Passei nos dois buracos seguidos Gravou? Gravou A retada A gelada foi boa, viu? Como eu tava falando, você lembra que eu falei que ia lá buscar o cabo? Na verdade, eu cheguei lá e não achei o cabo Então provavelmente eu subi esse cabo Eu acho que o rapaz me entregou, eu não lembro Então eu sumi esse cabo Fui lá no centro, lá procurar o cabo Tudo fechado, tudo, tudo Rodei tudo naquele centro lá, não achei Também, né? Pra você ver 12h20 da tarde Sorte minha, que eu fui no Delfino ali Roça, vai lá no Delfino, talvez você ache Deve ter uma lojinha aberta ainda Aí eu fui lá no Delfino Não achei a lojinha Na lojinha que eu fui, não tinha Porém, tinha um camerou do outro lado da rua, de frente à lojinha Porque ele tinha um que tava carregando a caixinha de telefone dele Porque quem não sabe essas câmeras que eu tenho O carregador é aquele MP4 antigo Aí eles não tinham o cabo Mas ele tinha um que tava carregando a caixinha que ele tinha Aí ele me vendeu o dele Eu fui lá e comprei Aí agora eu vou pôr a câmera pra carregar Vou lá só lavar a belezinha Pôr a câmera pra carregar Aí família, acabei de passar água nela Mas assim, né? Deu uma lavada mais ou menos Aí, essa é a cor original da moto oficial A frente Pessoal tá falando que esse rojinha não combinou não O que vocês acham? Esse rojinha combinou ou não? Eu tô querendo que eu jogue um cromado Ou então um preto Eu tô enason É a pular É o problema O ss Secagala Eu tô acabando Eu tô bem . Eu tô C любов Então bora pra casa, né? Isso aí, família. Acabamos de chegar aqui em casa. Essa aí foi a cor da moto. Essa aí foi a cor da moto.